Vamos ver... Espero que hoje esteja tudo bem... Deixa eu entrar no Facebook... Para ver se eu estou ao vivo... Vamos ver... Estou aqui... Boa tarde, boa tarde... O pessoal da Casa das Linhas já está aqui... A Lini já está aqui, as meninas... Boa tarde, gente... Boa tarde para vocês... Primeiro lugar, eu queria pedir desculpas pela semana passada... A live não conseguiu acontecer... A internet não funcionou... Eu tive que ligar para a operadora... Eles tiveram que abrir um chamado... Vieram aqui em casa... Vieram no dia seguinte... E acabaram fazendo a troca do equipamento... E porque teve uma troca de tecnologia... E por conta da troca de tecnologia... Já não estava mais comunicando as configurações que eu tinha na minha casa... Com o que eles estão oferecendo... E eu já estava há um tempo tendo essa perda... Só que daí, de vez, não estava funcionando... E agora restabeleceu... Eu acho que está ok... Pode ser que ainda tenha 30 dias que tenha uma garantia de ajustes... Mas eu acho que está fluindo bem... Boa tarde, Regina Carvalho... Boa tarde, Annalise Vieira... Obrigada, viu, meninas? Então, primeiramente, desculpas... Pela live não ter acontecido semana passada... Uma ótima tarde, né? Para vocês... Um excelente início de semana, segunda-feira, 14 de dezembro... Começando aí a semana com as lives aqui da Casa das Linhas... Estou pela grade da Tecbond, né? Pela Tecbond Artesanato... Aqui é a minha parceira que está coladinha aqui em mim... Vou mostrar aqui para vocês, ó... O filtro dos sonhos... Vamos lá, ó... É essa peça da nossa live... Vocês podem fazer uma variação muito grande de cores, tá? Tons pastéis... Eu vou... Eu estou fazendo outras também... É... Fazer mais rústicas... Vocês podem brincar, né? Com várias... É... Várias texturas também... E vocês podem brincar com várias cores... Esse... Essa estrutura aqui, ó... Que eu forrei... Eu vou estar mostrando na live para vocês... É aquela argola que a gente compra, né? Em pacotão... A argola... Essa eu usei uma argola transparente... Caso vocês não tenham uma argola... Vocês podem fazer com arame galvanizado... Vocês vão dar o formato bem redondinho que vocês querem, né? Passa a fita crepe da Tec Bond em toda a volta... E aí, segue o processo, tá? Eu acho delicado esse tamanho... Fica um tamanho muito bonito... Muito delicado... E eu acho que... Né? É uma excelente... Até uma... Uma excelente lembrança para dar... Que dá tempo de fazer, hein? Seca rapidinho... Usa pouco material... Fica muito legal... Muito bacana para presentear... Então, dá tempo de fazer... Combinado? Vamos lá... Ó... O pessoal da Casa das Linhas já tá colocando as redes sociais... Aproveitem também para segui-los nas redes sociais... Quem puder também tá fazendo o compartilhamento dessa live... Eu também vou fazer aqui um compartilhamento aqui... Em um grupo de artesanato... Deixa eu ver aqui... E a gente já começa a live... Sem mais delongas, tá? Eu só vou fazer um... Um compartilhamento aqui... Um grupo de artesanato... Vamos lá... Deixa eu só... É bom que... Quando a gente faz o compartilhamento... A gente alcança, né? Esse conteúdo vai para mais pessoas... Ó... Já fiz o compartilhamento... Só o último compartilhamento... E aí, a gente já começa... Olha... E depois, quando acaba sempre a live... Eu faço um... Um juntadão aí de grupos de artesanato, né? Que eu participo e faço a publicação também... Então, eu vou colocar aqui para eu me assistir... Para eu ver o comentário de vocês... Obrigada para quem... Para quem chegou, tá bom? Vamos começar, então, a nossa aulinha... Tá super especial... Super gracinha para vocês... Vamos lá? Olha... Como eu falei para vocês... É uma argola... Essas que a gente usa até para fazer artesanato... Pano de prato, né? Para colocar um puxador de pano de prato... Eu utilizei uma transparente... Mas poderia ser uma branca... Poderia ser uma de madeira... O que vocês tiverem aí, tá? Fita de cetim... Fita de cetim de um centímetro... Super simples, ó... Vou colar... Com a cola de silicone da Tecbond... Olá, Mari... Mari Chupuca... Graças... Um besito muito grande... A cola de silicone... Silicona em frio, chicas... Para as chicas de estrangeiros... Silicona em frio... Eu ponho primeiro uma gotinha... E, ó... Aperto... E agora, eu vou estar envolvendo... Ó... Tá? Para estar envolvendo... Então, se vocês vão fazer... Uma outra tonalidade... Vocês passem uma... Coloquem uma fita de cetim... Na cor correspondente... Aquele trabalho que vocês vão estar fazendo... Ó... Eu vou passar até um certo tanto... E depois eu venho com ela já pronta... Para não ficar muito demorado, né? Senão, vocês cansam também... Ó... Vou colocando bem apertadinho... Para vocês verem, ó... Bem apertadinho... Então, caso vocês não tenham essa estrutura... Vocês podem fazer com o arame galvanizado... Junto o arame galvanizado... Galvanizado com a fita crepe da Tec Bond... E aí, segue o processo... Às vezes, vocês querem um futuro sonho maior, né? Então, aí, vocês podem estar fazendo... Olá, Edneia! Um beijinho, juiz de fora! Minas, um beijo, viu? Ó... Vou estar colocando bem apertadinho... E, na verdade... Eu vou estar fazendo até o final... Toda a volta... E aí, vocês vão ver depois a alcinha... Que nós vamos fazer... Ó... Temos já 37 pessoas aqui online... Quem puder compartilhar, ajuda aí bastante... Tinha muita gente querendo ver essa live na semana passada... Infelizmente, né? A minha internet não ajudou... Então, eu fiz toda a volta... Vou mostrar aqui pra vocês... Ó... Já tá pronta toda a volta... E eu vou agora fazer... Essa argolinha aqui, ó... Perdão... Essa argolinha aqui... Que é a argolinha para pendurar... Vocês desculpem também... Hoje eu tô meio... Eu tô com muita dor... Tomei medicação... Ainda não deu o efeito... Eu tô sentindo muitas dores nos braços... Por isso que eu não tô nem segurando a peça... Só um pouquinho... É... Né? Porque eu tô com um problema... É... Ortopédico, né? Então, tá bem difícil... Bom, ó... Pus um pinguinho de cola também... Só pra ajudar a ficar essa argolinha... Dei essa volta... Mais um pinguinho de cola... Ó... Mais um pinguinho... Vou passar por dentro, tá? Dessa estrutura que a gente fez, ó... Vou passar por dentro... Mostrar aí pra vocês... Só pra dar um acabamento... Então, eu não fiz uma alcinha superior... Eu acabei pegando a própria continuação do que a gente tava forrando... E formei essa alcinha, tá? Pra seu encaixe... Pra gente pendurar o filtro dos sonhos, ó... Mais uma gotinha aí... Da cola de silicone... Ó... Coloco aqui... Bem apertadinho... Olha como é que já fica delicado, né? Vou pôr um pouquinho... Mais um pouquinho de cola... E aí, eu finalizo cortando o excesso... Então, eu não tenho o tamanho que eu coloquei de fita... Por quê? Depende muito do tamanho da argola que vocês vão usar... Depende do tamanho, né? Que vocês vão tá fazendo o filtro dos sonhos... Depende da espessura também... Da... Né? Da... Da fita de cetim... Então, eu... Cortem um tanto, depois o excesso vocês tiram... Se cortou menos, depois vocês conseguem fazer emenda... Não tem problema nenhum... Ó... Esse daqui eu fiz com barbante branco... Barbante branco... Tá? Forrei com barbante branco... Pra vocês verem que é uma coisa rústica e fica bacana... Podendo ser também a parte interna de linha também, caso queira... Eu fiz até um exemplo aqui pra vocês... Eu comecei um exemplo aqui pra vocês... Ó... Esse daqui eu fiz com... É... Uma fita de juta... Ou... Uma fita mais rústica... E fiz com o barbante fininho, ó... A parte interna... E aí, ó... Amarrei aí... E coloquei a massa de biscuit... Nesse caso, a massa de biscuit é natural para pintura... Então, a gente consegue fazer, assim... De várias formas, esse filtro dos sonhos... Basta só a criatividade de vocês... Basta só a criatividade de vocês... Basta só a criatividade de vocês... Ó... Tô pegando o material... A gente vai começar... Massa de biscuit... Ó... Massa de biscuit... É... O que que eu sugiro fazer, ó... Vou mostrar aqui pra vocês novamente... Eu fiz duas tonalidades de rosa... E o branco... Tá bom? Só pra mostrar pra vocês... Agora, com essa massa branca... Eu vou fazer esse cordão aqui, ó... Esse cordão... Aonde vão estar os... As... As penas, tá bom? Então, nós vamos fazer três cordões... Ó... Um, dois, três, tá bom? Se vocês tiverem extrusora... Pode tirar na extrusora, tá? Eu acabei fazendo na mão mesmo... Os três cordões... Aonde vão estar as penas... Vou cortar pra ficar alinhado depois... Então, não tem problema... Com a mesma massa... Eu vou fazer já a florzinha branca... Tá? Mais ou menos... A gente vai usar umas três gramas... Ah... Três gramas, mais ou menos... Pra gente fazer a pena... Não vai ser a flor ainda não... Com esse movimento, ó... Eu vou fazer uma gotinha... Com a mão inclinada... Eu faço uma gotinha... Aperto... Ó... Aperto... Vou esticar, tá bom? Ó... Vou esticar... Pra gente fazer a pena... Vou esticar... Lembrando que essa massa é branca... Poderia fazer com o natural... Tá? Poderia fazer com o natural... E depois pintar também... Vou fazer por três vezes, ó... Uma, duas, três... Já estão um pouquinho mais secas... Eu deixei secar mais ou menos... Uns 30 minutinhos... Pra ela não ficar molinha... E aí, pra eu conseguir cortar... Então, agora eu venho com a tesoura... E venho fazendo esse cortinho aí... Pra formar a pena... Se vocês tiverem molde... Vocês podem utilizar... Mas assim... Nem precisa ter muito gasto com material... Que vocês conseguem facilmente... Tá fazendo... Tudo assim, bem manual... Tá bom? Ó... Com cuidado só pra não cortar, né... É... O... Acabar tirando... Juntando uma parte na outra... Mas, ó... Eu dou uma distanciazinha... E começo a cortar aqui... Pra formar a pena... Ai, quantos corações... Obrigada! Ó... E agora... Eu vou dando um... Como um repicado, né... Só pra dar uns detalhezinhos... Ó... Corto uns pedacinhos assim... Tiro... Ó... Tiro... Corto uns pedacinhos assim... Pra ele ficar um pouquinho mais natural... Essa... Essa... Essa peninha... Ó... Tássia Lobato... Beijos do Belém do Pará... Um beijo... Olá, Edith... Edith Notário... Um grande abraço, amiga... Muitas graças... Olha... Vou cortando do outro lado também... Aleatório, tá? Pra formar... Aleatório... Eu só fiz um pouco maior... Eu acabei agora dando uma... Juntando pra ficar parecidinho... Ó... E assim já ficou bacana... E vai fazer isso... Por quantas penas você precisar... Tá? Então, você repete o processo... Por quantas vezes você precisar fazer as peninhas... E eu tenho aí as três peninhas prontas... E tenho também o cordão de encaixe das peninhas... Pra vocês verem como é simples estar fazendo, viu? Tec bonde número dois... Vou tá colando com a tec número dois... Vou colar aqui pela parte de trás... Um pinguinho... Ó... Vou posicionar aqui... Obrigada, gente... Vou mostrar mais uma vez aqui... Ó... Nossa peça... E vou colar os três... Esse é um projeto fácil de fazer... De venda fácil também... Vocês podem adaptar muitas cores... Fazer com muitas cores... Que fica lindo demais... Tá? E aí, eu deixo ali reservadinho... Porque a gente vai começar... A fazer as rosinhas... Vamos fazer a rosinha... Ah, perdão... Tô já me adiantando, né? Vou fazer essa parte interna aqui, ó... Essa parte aqui interna... Que é de biscuit também... Eu não fiz de linha, tá? Eu fiz de biscuit... Ó... Vou... Pode tirar também com a extrusora... Caso vocês tenham, né? Que é uma pistolinha que sai a massa... Mas também pode fazer com a mão, gente... Olha, eu fiz todo o meu na mão... E super deu... Tá? Então... É... Eu sempre... Tento usar o mínimo, assim... De materiais... Pra vocês terem um bom... É... Um bom gasto, né? É assim... Um menos gasto, perdão... E um bom retorno financeiro... Porque aí você tem que comprar tanto material... Que seu custo vai lá embaixo, né? Sobe muito seu custo... E não é o caso... Ó... Vou cortar pedacinhos de mais ou menos... Nesse primeiro momento... Mais ou menos três centímetros... Mais ou menos três centímetros... Até quem não faz biscuit... Consegue fazer, hein, gente? Até quem não faz... Ó... Três centímetros... Mais ou menos, tá? E... Na internet... A gente vê uma série... Uma porção de desenhos... Que vocês podem fazer... Né? Nessa parte interna aqui do filtro dos sonhos... E aí, eu vou tá fazendo um desses desenhos... Que é essa trama, né? Que acaba... É... Ficando na parte interna aí do filtro dos sonhos... Vou... Um pinguinho... Da tec número dois... E eu começo aí pela parte... É... Vou usar como guia, né? O próprio... Alcinha que nós fizemos... Ó... Vou colar um... Vou colocar o outro... Olá, Nilva Luisa Pavarini... Um beijo... Vou fazer na volta completa, ó... Um pinguinho da tec número dois, tá? Poderia ser também a número três... Até... É... De repente, ela é mais indicada por ser mais gelzinho... Então... É mais fácil pra não escorrer... Ó... Assim... Eu também vou fazer depois adiantado um pouco o passo, tá? Pra vocês não se cansarem... Mas assim, tá bem tranquilinho pra vocês fazerem esse projeto... Boa tarde, Tati Biscuit! Boa tarde! E, ó... Fiz a primeira volta, tá? Então, eu seguindo esse mesmo, ó... Fiz a primeira volta... Vamos pra segunda volta... Então, como o tijolinho que a gente acaba daí colando do meio, né? Vai colando do meio, vai colando a outra parte... O mesmo eu vou tá fazendo aqui... Vou tá abrindo a massa... Vou cortar centímetros agora menores... Sempre eu vou diminuindo o tamanho da... Do cordãozinho que a gente tá fazendo de massa de biscuit, tá bom? Sempre eu vou cortando... É... Diminuindo o tamanho... Olá! Lúcia Rodrigues Reina! Saludos! Muchas gracias! Olha, agora começa a minha internet aqui, pessoal... Ah, manda mensagem... Eu não posso agora... Vamos lá... Vou tá fazendo... Deixa eu silenciar o messenger, né? Pra não... Deixa eu só silenciar aqui o messenger... Pra não ficar recebendo mensagem... Vamos lá... Voltando aqui... Ó, tô cortando ainda os pedacinhos menorzinhos... Pode vir com cola branca agora... Ou com a tec número dois, tá? É que pra mim, eu achei que ficou melhor pra eu não colar meu dedo... Então, eu ponho um pouquinho de cola aí nessa parte... E vou... Metade e metade, tá vendo? Aí, eu alcanço a metade dessa alcinha... E vou fazer o mesmo em toda a volta... Vou fazer mais alguns e já mostro adiantado... Eu acabei usando a cola branca justamente nesse momento... Pra não correr o risco... De... De tá colando a minha mão, tá bom? E também deu super com a cola branca... Ó, a peça é essa daqui pra quem tá chegando, ó... É o filtro de sonhos... Ó, vou colar aqui na outra metade... Ó, e vou fazer a volta completa também... Fiz a próxima volta... Pra mostrar pra vocês... Super rápido, né, gente? E agora, eu vou colar... De novo, ó... Da metade... Até a outra metade... E assim, a gente vai fazendo por toda a volta... A volta aí, ó... A volta aí, ó... Porque até a massa de biscuit secar... É um pouco... Fica molinho... Agora já tá sequinho, ó... Já tá excelente aqui... Já tá ótimo... E aí, eu fiz mais uma volta... Vocês vão ver que eu vou colocar um pedacinho agora bem menorzinho... Então, sempre eu vou diminuindo o pedacinho... Que a gente tá colando aqui nessa parte interna... Ó, a cola branca... Da Tec Bond... Ó, tá vendo? Então, eu faço... Eu acho melhor fazer até um pouco levantadinho... Pra não correr o risco de colar na bancada... Mas deu, ó... Fica uma peça muito delicada... É muito bacana de presentear, viu? Eu, inclusive, mal fiz... E já tive encomenda delas... Em... Amarelinho bebê... Lilás... Verde e azul... Né? E rosa... Porque fica muito bacana... Vou completar aí, ó... E agora, assim... A gente faz até terminar, ó... Tá completinho... Ó, tá vendo? Ainda tá molinho... Mas vai secar... E depois secando... Fica perfeito assim... E agora, nós vamos colar... O primeiro, ó... Eu vou centralizar... Né? E eu deixo ele mais comprido... O primeiro ele é mais comprido... E esses daqui, menores... E isso... Eu vou diminuindo, Tati... O comprimento das tirinhas... Sempre, tá? Senão fica muito grande... Então, eu comecei com três centímetros... E fui diminuindo... O finalzinho já tinha meio centímetro... E agora, eu vou com a tec número dois... Colar... Ó... Vou colar a nossa tirinha... Se vocês quiserem essa parte fazer também com aquela fita de cetim bem fininha... Pode, tá bom? Fica muito bonito... Eu acabei fazendo... Fazendo a proposta de fazer tudo com biscuit... Né? A maior parte, claro... De biscuit... Porque é o material que eu trabalho... Mas caso vocês utilizem bastante... Tenham bastante aviamentos... Linhas... Podem utilizar... E ó... Eu fiz as florzinhas... Várias... Eu vou mostrar uma... E o que eu quero mostrar pra vocês... Vocês vão fazer uma porção delas... Né? Pra tá colando... Ó... Eu vou fazer uma... Tá bom? Com vocês... Mas daí vocês vão fazendo em várias tonalidades... Combinando com o arranjo que vocês... As cores que vocês vão fazer... E aí... É... Fica bem bacana... Até com sobrinha de massa, sabe? Vocês podem fazer um monte de florzinha... E guardando pra usar... E de acabamento... Eu coloquei também esse coraçãozinho... Um coraçãozinho... Um detalhezinho... Acho que eu só usei um... Deixa eu ver... Só um... Aqui eu só usei um... Só nessa parte aqui do meio... Que tem um coraçãozinho... Aí vocês podem utilizar... É... Ó... Esses detalhezinhos de pedrinhas... Que a gente compra... É... Missanguinhas... Aí... Tudo pra deixar a peça mais rica... Então vocês podem estar utilizando... E eu acabei até colando... Essas... Esses brilhinhos... Ó... Acabei colando os brilhinhos... Em pontos aqui, ó... No meio aqui dessa trama... E ficou muito bacana... Boa tarde, Flávia Aparecida... Ó... Tô tirando aí da... Da cartelinha... Pra ficar mais fácil... Pronto... Tá? Então basicamente é isso que a gente vai utilizar pra montagem... Mas eu vou ensinar a fazer uma florzinha... Então eu começo, ó... Uma bolinha... Faço uma gotinha... Ó... É bem pequenininha como uma lágrima... Assim que nós vamos fazer a rosa, tá bom? Um outro pedacinho de massa, ó... Eu ponho na minha mão mesmo... E aperto entre os dedos, assim... Pra ficar bem fininho... Vou vir aqui... Ó... Vou envolver... Isso, ó... Envolver... Tá vendo? Ó... Tô envolvendo... Vou até pôr um olhinho na mão... Esses olhinhos corporal, tá? Pra ajudar... Pra que a massa não grude... Na minha mão... E eu consiga abrir bem fininho... Aperto a massa... Ó... Venho aqui... E coloco aqui, ó... Deixa um pouquinho aberta, ó... Dá só uma... Uma viradinha, assim... E é fazer essas rosinhas... É uma terapia, viu? Venho com mais uma massinha, ó... Põe um pouquinho antes de terminar... Venho pra cá... E, ó... Dou uma dobradinha... Vou abrir mais uma massinha... Ó... Coloco... Tá vendo? Eu coloco sempre antes de terminar... Vamos abrir mais uma massinha... Como a massa fresca tá fresca... Eu não tô passando cola... Se vocês deixarem as folhinhas, né... As pétalas repousando um pouquinho... Eu aconselho a utilizar cola branca da Tecbond... Tá bom, pessoal? Ó... Vou apertar... Ó... Coloco aqui... E dou uma beliscadinha... Pra ela dar esse... Esse detalhezinho da rosinha... Então, essa aula também é bacana... É que vocês estão aprendendo a fazer mini rosinhas em biscuit, né? Ó... Vamos mais uma... E eu vou fazer até chegar no tamanho que eu quero de rosinha... Ó... Dou uma beliscadinha... E acho que vai só mais uma agora... Será que vai? Acho que vou por mais uma... Ó... Eu aperto com a mão e fica bem fininho... Bem fininho, isso, ó... Tá? Dou uma beliscadinha aqui... Ok? Aí, vocês vão olhando o tamanho que vocês querem... Vamos ver... Eu acho que agora eu finalizo... Sim... Agora sim... Vou cortar o excessinho aqui nessa parte de baixo... Tá? E eu vou deixar secar... Faço uma porçãozinha de mini rosas... E deixo secando... Tá? Em várias cores... E eu fiz assim... Um degradê, né? Na verdade, eu fiz... Dois tons de rosa... Um... Um bem clarinho e um médio... E fiz o branco... Tô cortando aí o fundinho pra ele ficar reto... Pra eu conseguir colar certinho... E ele não tá completamente seco... Secou mais ou menos umas quatro horas... Aí eu já tô... Já vou tá montando... E aí eu faço isso em todas aqui... Vou colar... O detalhezinho aqui... Esse coraçãozinho... Se não tiver, gente... Não precisa... Faz só em flor e tá tudo certo, tá? Não tem necessidade... Vou estar colando com a cola de silicone... Com a cola de silicone... Agora a vizinha tá aqui falando... Batendo papo... Vocês vão ver que... Fica dando risada e tudo... Ó... Coloquei o coraçãozinho... Mas se não tiver... Faz só com as florzinhas, tá bom? Não tem problema nenhum... Como o biscuit já tá seco... Já tá seco, né? Quase completamente seco... Eu vou utilizar para colar... A cola de silicone... Se o biscuit tivesse... Fresco... Aí tem que ser a cola instantânea... Tá bom, pessoal? E eu vou intercalando as cores... Então eu pus um rosinha... Bem clarinho... Coloquei agora um branco... Vou fazer agora com um rosinha... Um pouquinho mais escuro, ó... Corto para a carretinha... Aqui... Vou cortar aqui... E vou fazer o mesmo... Para ficar combinando... Então as mesmas cores que eu usei de um lado... Eu vou usar do outro, tá? Na mesma sequência... Para não ficar um negócio bagunçado... Sempre deixando retinho... Sim, sim... Sim, sim, você pode... Claro, claro... Que ele é mocíssimo, marichu... Pucca... A ser com... Com maripocita... Sim, sim... Que ele é hermoso... Olha... Ela tá dando a opção de colocar flores... Colocar... É... Borboletas... Pode criar muito nesse universo... E fica muito lindo... Sim... Pode colocar um tecido de fundo... Como ela falou... Pode colocar uma telinha de fundo também... Então, assim... Tendo essa ideia, meninas... Vocês podem criar com muitos aviamentos... Vocês podem criar muitas possibilidades... Não... Não... É... Aí vai dar criatividade... Porque eu sei que vocês, artesãs... Têm a mão abençoada aí... De criatividade... Eu vou só trocar a cor... Vou colocar mais escurinha... Que eu achei que ia ficar melhor... Ó... Vamos lá... Vou colar... E fica muito lindo... Eu repito... Porque realmente eu sou suspeita a falar... Mas eu acho... Que fica algo muito delicado... E o fato agora... De a gente colocar as flores embaixo... Né... Nessa parte... Ele acaba prendendo mais aqui... Esse cordão que nós colocamos... Dicas de estrangeiro... É... As flores que vamos a poner aqui... E nesta parte... São excelentes... Para cobrir... Este hilo que ponemos aqui... E que ele é perfeito... Ó... Ok... Hoje eu tô com muita dor... Eu tô com o serviço atrasado... Tive uma entrega... Que eu acabei não fazendo hoje... Tenho que correr pra fazer amanhã cedo... Tá difícil... Tá puxado esse final de ano... Viu, meninas? Por isso que as lives... Agora eu tô encerrando as lives... Né... E ano que vem... Se Deus quiser... Volto com mais força... Ó... Coloquei a tec número 2... Porque aquela... A massinha... A florzinha branca... Ela tá fresca, né? Ó... Acabei escorrendo ali a... A cola branca... Mas eu vou tá colocando a cola branca... Vou pôr até na mão... Pra ficar mais fácil pra mim... Ó... Já estamos terminando a peça, viu? Então, esses brilhinhos que nós colocamos... Eu coloquei também na peninha... Ó... Vou colocar na pontinha aí da peninha... O brilhinho... E coloquei na trama interna também... Muito fácil de fazer... A ver... Quantos pétalos? A ver... 1... 1... 2... 3... 4... Olha... Eu coloquei... Algo como 11... 11 pétalos... Mais na parte central... Que é como uma gotita, ok? Mas depende muito do tamanho que vai ser da rosa... A moça perguntou... Tá? Quantas pétalas que a gente coloca pra montar a rosa? Eu disse que eu coloquei onze, tá? Onze pétalas, mais aquele centro, que é aquela gotinha. Mas depende muito do tamanho que você vai fazer a florzinha. Tô pegando mais brilhinho. Ele tem sempre uma colinha embaixo, né? Aí, eu tiro essa colinha, porque eu ponho a cola branca. Então, eu coloquei, ó, um pontinho aí, ó. Um pontinho no cordão e um na folhinha. E eu vou tá colando. Eu uso até, pode ser um palitinho, alguma coisa assim. Só pra gente ajudar a colocar o brilhinho. Obrigada, Tati. Fica muito delicado, não vai muita massa. Se vocês tiverem sobrinhas de massa, pra fazer bastante rosinha, outras florzinhas, né? Florzinha do campo. Dá pra ficar muito linda. Dá pra fazer o filtro dos sonhos com outras flores também, né? Fazer com margaridinha, fazer com violeta, lavanda. Dá pra fazer um monte. Dá pra fazer uma coisa muito delicada, muito bonita. Então, agora, vocês vão colocar, assim, a criatividade de vocês pra tá adaptando essa sugestão minha, né? Pra fazer muitas peças lindas, tenho certeza. Vou colar mais um pouquinho. E aí, a gente vai finalizar com a pinturinha da folhinha, aí, ó. Ok? Aí, o que que eu fiz? Só vou colar mais um aí, tá vendo? Pegando com muito cuidado, né? Porque ainda tá... A traminha ainda tá molinha. Dá pra fazer sim, Tati. Olha, aproveita. Caso você não tenha argola maior, você pode fazer a argola com o arame galvanizado, né? Passa a fita crepe da Tec Bond em toda a volta, e aí sim, passa a fita de cetim e faz todo o processo igual. Dá pra criar muito e faz em vários tamanhos. Olha, ela tá falando, a Marichu falou a respeito de lembrancinha de 15 anos. Eu falei que fica lindo como lembrancinha de 15 anos, inclusive, você trabalha com as cores que vai ser as cores da decoração. Ó, tô utilizando o pozinho pra fazer só um sombreadinho, né, da folha. Caso vocês não queiram, não façam, pode deixar sem esse sombreadinho. Aí, vai ficar muito a gosto de vocês. Aquilo que vocês gostam e acham mais bonito, tá bom? Sim, sim, Marichu, muitas graças a você por estar sempre comigo. Graças, muitas graças. Estava pendiente dessa classe, verdade? Ó, só dando esse sombreadinho, tá vendo? Ele fica muito delicado. Vou limpar o excesso. Vou só pegar um pouquinho aqui, ó, e dar esse detalhezinho. Eu tô aproveitando, vou só colocar aqui no centro, ó, esse detalhezinho que eu não tinha feito ainda. É, com barniz, sim. Pero a mim não me gusta muito o barniz com brilho, pero pode utilizar o que seja, o que tenha aí. Pra proteger, vocês podem colocar um verniz fosco, tá bom? Pra proteger até, proteger a pintura, proteger toda a peça. E olha só como é que ela fica pronta. Fica muito, muito bacana. E vocês vão brincar com cores, gente. Aí, a criatividade de vocês está fazendo em muitas, muitas tonalidades. Eu gosto muito dos tons pastel. Mas, olha, dá pra fazer muita coisa linda mesmo. E aí, tá finalizada. Muito delicado, né, gente? Vamos lá, ó. Então, voltamos aqui. Olha, ele tá bem aqui. Muito, muito bacana. Nossa, eu tô com medo. O que que eu tô aqui com braço sujo? Ou é alguma coisa que eu encostei, ó. Olha, tá? Fica muito bacana pra pendurar. Fica lindo. É uma lembrança maravilhosa. É uma coisa delicada, fina, elegante. Então, assim, super pedida, viu? Olá, Matilde Escovar. Saludos desde Chile. Um beijo, Chile. Um beijo muito grande para vocês desde Chile. Graças. Bom, mostrando, então, aqui. Então, os produtos da Tecbond, vocês encontram, né, na Casa das Linhas. A massa de biscuit, também, vocês encontram, também, na Casa das Linhas, né? Eles têm a massa de biscuit da Policol, a Natural. Então, pra fazer as tonalidades, vocês podem utilizar qualquer corante que vocês tenham para pintar a massa. E aí, no caso desse daqui, recordando, eu fiz branco, um rosinha mais claro e um rosinha mais escuro. Tá? E eu pus também depois, ó. Eu pus um brilhinho. Um brilhinho, não. Passei um... Era como se fosse um verniz. Não é um verniz. É uma tinta de brilho, assim, de efeito. E ele ficou, assim, esse translúcido. Olha só. Fica um efeito bem lindo, assim, ó. Olha a contraluz. Ah, também tem massa colorida agora. Ah, ó. Bom, eu não tava sabendo, gente. Tem massa colorida agora também. Então, se vocês já querem a praticidade de massa colorida, já, de biscuit. Então, agora, já tem na Casa das Linhas. Podem, olha. Lembrando vocês que a Casa das Linhas são três lojas. São três endereços para vocês irem aí, pessoalmente, fazer as suas compras, né? Eles também têm a loja virtual. Vocês também podem entrar em contato pelo WhatsApp, né? E pedir o que vocês estão precisando. Que eles fazem envios também. Eles têm uma equipe apostos aí para atender a necessidade de vocês. Como são três lojas, gente, tem muito material de artesanato. Muito aviamento, muita linha, muito tecido, muita madeira. Tudo que você imagina para artesanato, vocês encontram na Casa das Linhas, viu? É uma... Chegou lá, você enlouquece. É o paraíso do artesão. É um bom saber. Obrigada, viu, meninas? Vocês que estiveram aqui, que me acompanharam. Obrigada para quem compartilhou, né? A live, enfim, saiu. Não ficou travando. Pelo menos aqui no programa que eu utilizo. Ele falou que teve 0% de perda. Então, acho que não teve grandes perdas. Importante, olha, conseguir passar para vocês. Quero ver muitos, muitos filtros dos sonhos feitos por vocês, tá? Fazendo. Pode me marcar. Pode marcar a Casa das Linhas nas redes sociais. Pode marcar a Tech Boom de artesanato. Olha, fica lindo demais, elegante. Eu quero ver a criatividade de vocês. A gente está fazendo cores, texturas e trazer muitas coisas lindas aí para a gente, tá bom? Obrigada para vocês. Uma excelente semana. E, olha, acompanha aqui as lives da Casa das Linhas. Eles têm live o dia todo. Tem muito material bom para vocês, tá bom? Beijo para vocês. Até a próxima. Ah, Tati, a respeito da votação lá do grupo do CBCC, sim, ganhou o Stitch e a gente vai estar fazendo esse mês, tá bom? Esse ainda vou fazer esse ano aí. Vai ser o Stitch, tá bom? Beijos para vocês. Beijo para vocês. Beijo para vocês. Tchau. 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 Tchau.